É isso aí, nesse momento, o senhor Zé Alexandre está desboiando o seu feijão. Quem está na máquina aí é Zé do Severino de Bom. Aqui na Zareia do São Vigório, aqui no município de Verdezão. Ano de 2023, Sertão Nordestino. Que maravilha, que maravilha, gente. E vamos que vamos, nós estamos direto da roça, mostrando essas imagens para você. Com muito amor, com muita alegria, com muita satisfação. É forte, é maculso do Sertão. É isso aí, a família Mamureto está por aqui. Feijão colhido nessas terras. Foi plantado ainda em 2022, no mês de novembro, comecei de novembro. E vamos que vamos. É o Sertão, vamos ver, é o Brasil. Povo trabalhador, povo trabalhador. Povo trabalhador, povo trabalhador. Tchau, tchau.